Cara, bom trabalho a todos por aí, até daqui a pouco. Vou botar pra vocês agora o nosso painel dos times que brigam contra o rebaixamento e mergulhar na rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje com duas equipes dessas em campo, Fluminense e Grêmio. Os jogos da rodada, o Grêmio tem 38 pontos, o Fluminense tem 36 e eu mostro pra vocês os jogos da 32ª rodada que começa hoje e só vai terminar na próxima quarta-feira. Hoje, portanto, Fluminense e Grêmio, amanhã Bragantino e Cuiabá, dois jogos de times envolvidos na briga contra o rebaixamento, Atlético Planaense e Vitória, três jogos, Juventude e Fortaleza, Juventude também envolvido na briga, Fortaleza nesse momento brigando pra se consolidar na vaga direta pra Libertadores, aí na segunda-feira, Corinthians e Palmeiras, que jogo, hein? Que o Sport TV transmite direto da Neuquímica Arena em 4K, Inter e Criciúma se enfrentam na terça, Bahia e São Paulo também na terça, Botafogo e Vasco, terça, na quarta tem Cruzeiro e Flamengo e também na quarta Atlético-Guaniense e Galo. No domingo, como você já sabe, tem a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, e é no Maracanã, Flamengo e Grêmio. E lá estaremos com seleção abrindo a programação ao vivo do Sport TV a partir de meio-dia. Esse é o nosso painel dos times que hoje estão mais tensos com o rebaixamento, a gente excluiu deles o Lanterna Atlético-Guaniense, que já declarou que vai jogar a Série B do ano que vem, e o Cuiabá, que está muito próximo também de seguir o mesmo rumo, e colocamos aqui os times que não querem ficar com as duas últimas vagas no Z4. Então, são oito clubes, nesse momento, brigando para não ficar com as duas vagas que a gente entende, nesse momento, estarem abertas no Z4. Fluminense e Grêmio se enfrentam hoje. A gente vai mostrar para vocês os últimos cinco jogos de cada um no campeonato e começar a debater sobre o momento das equipes do Mano Menezes e do Renato Portaluppi. O Fluminense vem da seguinte sequência. Ele perdeu do Vitória com um erro de arbitragem, para mim, bem claro, no finzinho do jogo. Ele derrotou o Furacão no Maracanã, ele derrotou o Flamengo, ele derrotou o Cruzeiro, e ele perdeu do Lanterna o Atlético-Guaniense. Então, ele engatou uma sequência boa de três jogos, mas ela está no meio de dois resultados bem ruins, contra adversários diretos. O Grêmio empata com o Botafogo em Brasília 0x0, derrota o Fortaleza na Arena, perde do Galo, perde o Grenal e ganha do Atlético-Guaniense. Quem é que chega melhor para esse jogo, Coutinho? O Fluminense um pouquinho melhor. Os dois times oscilaram, se a gente pegar esse recorte aí, de cinco rodadas. Tiveram momentos bons e ruins, mas acho que os momentos positivos do Fluminense foram maiores em relação ao do Grêmio, e vejo também mais lógica na formação do time, no crescimento da equipe, principalmente se hoje o Fluminense tiver o retorno do Thiago Silva, é um reforço fundamental para gerar mais segurança defensiva, para melhorar a saída de bola da equipe também. O Renato no Grêmio tem tentado equilibrar o time, é um grande problema do Grêmio desde o ano passado, mesmo com o vice-campeonato brasileiro, era um time extremamente desequilibrado, cedia muitas chances de gols, e gols aos adversários, mas tinha um cara altamente decisivo na frente, por isso conseguiu fazer uma grande campanha. Nesse ano não tem um jogador desse nível, teve todos os problemas que o clube passou, assim como outros do Rio Grande do Sul, e nessa tentativa ele tem ali, hora colocado o Soteu de Aravena juntos, me parece que hoje já volta o Edenilson para o time, tem a dúvida do Monsalvo e do Cristaldo no meio campo, o Bright White está bem na frente, mas para mim o último jogo deixou claro que o Soteu de Aravena tem que jogar, é um cara que desequilibra ali como nenhum outro, no sistema ofensivo, contra o Atlético o time não estava bem, e o Soteu de Aravena, através da individualidade dele, conseguiu fazer o gol e criar outras jogadas ali. Eu trabalhei no jogo contra o Vitória, e assim, o Fluminense melhorou demais no segundo tempo, a partir da entrada do Keno, passou a ser o desafogo ali pelo lado esquerdo, o Fluminense acabou produzindo muito ali pelo lado esquerdo, e acho que assim, dá para dizer até que, até pelo erro de arbitragem, mas que o Fluminense merecia uma sorte melhor daquele jogo, quem sabe até ter saído com a vitória do Barradão. E do lado do Grêmio, me assustou muito o desempenho do Grêmio no Grenal, a maneira com que o Inter, assim, amassou o Grêmio, a gente viu um a zero ali, mas nem de longe ilustra o que foi a partida, o jogo contra o Atlético Goianiense, que é, assim, lanterna do campeonato, venceu por 3x1, mas ainda assim, encontrando dificuldades. Eu fico muito curioso para saber com relação à escalação que o Mano Menezes vai levar hoje para o Maracanã, né? Pelo menos pelas prévias, dá o Lima novamente como titular pelo lado esquerdo. Eu acho que deveria entrar com o Keno, que vai ser um jogo onde o Fluminense vai precisar ser agressivo, vai precisar ter esse cara que rompe linhas, que cria oportunidades, principalmente ali pelo lado esquerdo, muito mais do que um cara que vai te trazer exatamente um pouco mais de equilíbrio. O Grêmio está quase, assim, com 38 pontos, ele está quase, assim, achando que ele pode sonhar com coisas maiores, né? O que seria uma coisa maior? Uma vaga na Pé-Libertadores, por exemplo. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro, porque eu insisto nessa possibilidade por hora. Pode virar G9. Hoje, a gente vai até o sexto colocado, né? Os quatro primeiros têm vaga direta e o quinto e o sexto vão para a Pé-Libertadores. Se o Botafogo ganha a Libertadores, já conquista a sua vaga direta, vira G7. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, conquista a sua vaga direta, vira G8. E se o Cruzeiro estiver nessa posição entre os oito primeiros e ganhar a Sul-Americana também com vaga direta, vira G9. E o G9 hoje vai até o Vasco, que tem 43 pontos. Ou seja, o Grêmio estaria a cinco pontos de um possível G9. Como vocês mencionaram, o Galo, se perder essa vaga direta, vai querer acelerar no Brasileiro e tal. Mas se virar G9, cara, vai ser uma briga, assim, de quase todo mundo que não cai, vira candidato automático a pegar uma vaga na Libertadores. E o Grêmio tem uma questão que, assim, dos sete últimos jogos do Grêmio, quatro são confrontos diretos com a galera ali da parte de baixo. Vai pegar Corinthians, vai pegar Fluminense hoje, depois pega Palmeiras, Juventude, e aí nas duas últimas rodadas tem Vitória e Corinthians. Então, assim, a gente está vendo aí a sequência. É, assim, é meio que céu-inferno. Se conseguir somar pontos ali importantes contra essas quatro equipes, realmente nada impede do Grêmio, nessa farra que é de vagas para Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro, pode acabar pingando alguma coisa. Mas eu acho que o sucesso do Grêmio, em relação aos resultados, passa pela escalação do Soteudo. Sim. Toda vez que o Soteudo fica fora, é verdade que ele não teve em alguns jogos um bom rendimento, mas a questão é característica. Ele é um jogador que pode desequilibrar o adversário com drible. Ele é um driblador, ele é um jogador de capacidade do drible em velocidade. Ele pode criar situações pelo lado do campo, e ele gosta daquele lado esquerdo, para o ataque do Grêmio. A postura do Grêmio no Grenal muda a partir do momento que ele entra. Ele estava no banco, a partir do momento que ele entra, lógico, o Renato fez outras substituições, mas eu digo pela característica. Então, hoje, não sei se ele vai entrar jogando ou não, mas o sucesso do Grêmio passa no jogo de hoje por ele. E do Fluminense, o que não entrou muito bem, é verdade, o jogo contra o Vitória, é um jogador também com essa característica de lado de campo, de profundidade, de driblador, mas eu acho que do lado do Fluminense, passa pelo como vai estar o Ganso. O Ganso vai estar bem hoje? Ele vai estar com aquele futebol que ele vem mantendo de qualidade, de colocar os companheiros em condição? Então, o Fluminense é muito forte, porque ele pode fazer diferença. Então, o jogo contra o Vitória, acho que até a formação com que o Mano entrou, prejudicou muito o Ganso nesse sentido, porque entrou de uma maneira mais reativa, onde você mina um jogador com o Ganso, e aí, quando o Keno entra em campo, o Ganso já está muito desgastado fisicamente. Então, ele não consegue contribuir da maneira... Por isso que eu acho que hoje, assim, a escalação que eu usaria seria essa, do jogador de profundidade, de velocidade, o Keno, com esse cara, o Ganso, o cara cerebral que vive uma excelente fase, iniciando o jogo ali com um tanque cheio fisicamente. O Fluminense é um dos melhores times do retorno, né? Ele é G6 do retorno. Exatamente, ele é o sétimo, perdão. Ele é o sétimo. Era o sexto até a rodada passada. O Vitória ultrapassou ele, né? O Vitória chegou a 20 pontos e o Fluminense tem 19. Então, ele é o sétimo colocado do retorno e o Vitória é o sexto. Olha a campanha que o Vitória faz, cara. Trabalho do Carpino. Eu sei que as pessoas olham para o Vitória e falam assim, ah, vai cair. É o sexto. Melhorou muito. E em casa, fortíssimo. Fortíssimo, né? Não deixa a ponta em casa. E ali, se a gente olha ali, ó, 35 pontos. Tem duas vitórias a mais que o Corinthians. Isso é o primeiro critério de desempate. Perfeito. Para cada vitória conquistada ali, com o máximo de suor, e tem muito empate nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ter duas vitórias a mais que um time que é concorrente direto seu e ter a mesma pontuação, ou até próximo ali, é fundamental para você se livrar do rebaixamento. Dessa turma, quem é que está no bem no retorno? O Grêmio. O Grêmio é o quinto colocado do retorno, com 23 pontos. O Vitória é o sexto, com 20 pontos. E o Fluminense é o sétimo. É o pessoal que no retorno está contando uma história muito diferente daquela que fez no primeiro turno. Então vocês não estranhem. Como é que um time que está brigando contra o rebaixamento vai ter candidato a craque do mês? É porque o momento do Fluminense, no caso, que tem um dos candidatos a craque do mês, é bom. Ele é um dos melhores times nesse momento. Por outro lado, também, Atlético Paranaense e Bragantino estão fazendo uma força para cair. Verdade. Caiu muito o rendimento. Comovente. Sim. O Juventude também está... O Atlético Paranaense, junto com o Cuiabá e o Bragantino, são os times que menos pontuaram no retorno, apenas nove pontos. Mas antes de eleger o craque do mês, o gol do mês, a gente vai mostrar os jogos que...